E aí a pergunta polêmica, que todo mundo acha que você e seus irmãos entraram numa baita herança. Não, né? Não. Você já me contou essa história? Não. Quando te xingavam de Playboy no Twitter, eu pensava, ninguém sabe nada, esse cara rala desde os 15. O pai deixou as dívidas aí. Não, meu pai não deixou dívida, não. Mas não deixou herança? Não deixou herança. Não deixou herança, ele não deixou dívida. Mas ele... As dívidas foram feitas depois que ele morreu. Como que é essa história? Aí eu não posso falar muito. Mas é porque a história que eu queria que você contasse, que é bonita, é que ele ajudava todo mundo. Todo mundo. Por isso também não teve a herança. É isso que eu queria que você contasse. Ele tinha... O desprendimento dele com dinheiro era uma loucura. Porque ele não gastava com luxo. Não? Não. Ele não tinha luxo algum. Porque ele ganhou dinheiro. Muito. Muito. E aí, ele torrava no quê? Durante um período ninguém ganhou mais que ele no Brasil. Não, ele torrava sim. Ele tinha muitos cavalos no jockey. Ele não apostava, mas ele tinha cavalos. Ele amava aquilo. E aí, ele foi exagerando. A pessoa tem quatro cavalos. Ele tinha oitenta. E assim... Batia na casa dele um cara falando... Pô, eu trabalhei com você na Rádio Nacional. Pô, eu tô com... Tô precisando de uma grana. Filho doente. Ele fazia um cheque pro cara. Dava. Depois ele voltava e falava... Pô, eu nunca trabalhei na Rádio Nacional. Mas ele dava. Entendi. Sabe? E aí, ele era enrolado. Enrolado no sentido de ser enrolado. As pessoas enrolavam ele. Entendi, entendi. Ele acreditava. Não conseguia guardar. Não, não. Aí, o cara falava assim, olha, pra consertar isso aqui é quinze mil. Ele não perguntava. Pô, mas quinze mil. Entendi. Por quê? Então, vou vir um lugar mais barato. Não, ele fazia o cheque e dava. Tá bom, conserto. Entendi. Um desprendimento. E dava. Ele tinha um caderno. Que foi descoberto depois que ele morreu. Uma lista de pessoas que ele ajudava. Que ele pagava a faculdade de filho. Que não sei o que. Pessoas que tinham trabalhado com ele na TV Rio. Nossa. E o cara tinha morrido. E ele continuava pagando a faculdade de filho. Sabe? Umas coisas assim. Mas se não fosse esse desprendimento com dinheiro, ele não teria sido quem ele foi, né? Eu acho que tem uma coisa meio de... Sei lá. Não é... Ele não se relacionava com o número. Ele se relacionava com outra coisa. É verdade. Né? Era outro... Nossa. Existem muitas histórias assim, viu? É. Teve assim, dele fazer música e passar o direito autoral pra outro cara. Tirar o nome dele e botar o nome do cara. Ajuda o cara aqui. Bota que ele é o autor da música. Sabe? Assim. Muito um prazer assim, digo. E aí Uau